Oi, querida, tudo bem? Como você é? Ah, você veio fazer chapinha no cabelo, né? Ah, sim, não tem problema. Eu tenho horário marcado, mas como é uma chapinha, é bem rapidinho, então dá tempo, sabe? Entre uma cliente e outra, não tem problema, tá bom? Então, seu cabelo já tá lavado, já tá limpinho, ou precisa lavar? Ah, você já lavou? Que bom. Bom, então, nós vamos usar essa chapinha aqui, tá? Ela é bem pequenininha, mas ela pega Ah, que pedacinho do cabelo. Tá. Tudo bem, então, vamos começar, né? Então, vamos lá. Eu coloquei a chapinha aqui na tomada já, enquanto isso, eu vou desembarassar o seu cabelo, tá bom? Então, vamos tirar aqui a xuxinha. E vamos pentear com um pendinho próprio pro seu cabelo. Seu cabelo é muito bonito, deixa eu segurar aqui pra não cair. Gente, desculpa os barulhos, é porque agora são exatamente meio-dia. E aí, eu pretendo gravar vários vídeos hoje, então eu tô aproveitando que eu tô sozinha. Então, ignorem. Finge que as pessoas do apartamento do lado, ou sei lá, do salão... Eu vou trocar de escova, tá? Eu vou pegar uma escova melhor. Eu vou usar essa daqui, porque ela tira o volume. Gente, eu tirei uma luz pra não ficar tão forte, tá? Bom, então vamos lá. O bom é que seu cabelo já tá bem desembarassado, né? Então, isso facilita muito, muito, muito. Bom, a chapinha já tá bem quente. Eu vou dividir o seu cabelo em duas partes, tá? Eu vou começar aqui por baixo, porque é a parte que mais tem volume, né, assim, praticamente. É, mas é rapidinho, tá? Então, eu vou prender aqui com a sua xuxinha. Ai, meu Deus. Isso. Dessa forma, assim, olha. Assim, facilita muito pra mim, entendeu? E vamos começar, então. Gente, eu coloquei essa toalhinha aqui, porque essa boneca é muito mole. Ela balança, então fica fazendo uns barulhos horríveis, tá? É, vamos começar, então, tá? Abaixa a cabeça, assim, um pouquinho. Agora, aqui no meio, eu vou repassar, tá? Deixa eu só segurar a sua cabeça aqui pra me ajudar. Deixa eu pentear aqui agora com o seu pintinho, porque ele é mais preciso. Agora, eu vou passar mais uma vez, tá? Por último, eu vou passar um aqui. Eu não passei o protetor térmico, porque você disse que já lavou e já passou, né, ali com a Maria. Tá bom, então. Temos que passar sempre, 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 sempre. Abaixa a cabeça. Isso. E aí, tá bom. Beleza, olha como ficou Você prefere fazer chapinha ou escova? Eu gosto de fazer os dois Nas clientes Mas em mim eu prefiro fazer só escova Eu acho que fica mais natural Bom, agora Eu vou prender aqui Desse jeito Só pra não Ficou bem fraquinha, tá vendo? Eu nem prendi muito pra gente poder passar aqui Só que aqui em cima Eu vou prender com uma presilinha Eu vou prender assim Com uma presilinha Pra facilitar o meu serviço Ai Jesus amado, tanto pente Então vamos começar Isso Fica assim, paradinha Você vai pra uma festa Ah, então tem que durar a noite inteira Então eu vou passar um laque especial No seu cabelo É porque nós temos vários tipos de laque Então já que você vai precisar do seu cabelo intacto A noite inteira É Eu vou passar um bem potente Mas ele não machuca o cabelo Ele não quebra o cabelo E aí, o que você ajuda? Desse lado Ficou bonito Tá bem brilhante, né? Maravilhoso Agora Eu vou mesclar aqui Com a parte de baixo Pra gente poder fazer a última parte Tá bom Aí vai ficar bem bonito Agora eu só vou pedir pra você Ficar assim pra mim Isso Desse jeito A última parte A última parte Tá bom Agora a gente vai passar em tudo De uma vez só Pra poder mesclar E aí eu passo aqui, tá bom? Seu cabelo é muito bonito, viu? Cuide bem dele Bom, vou só segurar aqui a sua cabeça Por alguns momentos Pra gente poder fazer Uma passada só Tá vendo como ele tá bem lisinho? Isso Agora deixa eu te perguntar Você quer ele assim? Ou você quer ele mais volumoso? Assim tá bom? Tá, então tudo bem Porque se não eu ia pedir pra você bater o cabelo um pouquinho Pra ele ficar bem volumoso Mas como você disse Que quer ele intacto a noite inteira Não vai fazer muito sentido A gente bagunçar ele, né? Mas tudo bem Você vai querer algum penteado? Ou você vai querer deixar ele solto? Ah, pode ser solto Tá bom Gente É pausa na encenação Pra falar que ontem o vídeo Foi de maquiagem E eu zoei a cara da boneca Olha só Ficou manchado Os olhos dela E eu tô muito triste Porque eu passei Delineador E eu sou muito boa Aí eu fui tentar tirar com álcool Eu comecei a tirar a maquiagem da boneca Ai, meu Deus Bom, é que não dá pra perceber tanto, né? Mas eu fiquei bem chateada Bom Nós vamos passar então Este Láquios do cabelo De cereja Ele é muito erroso Bom Vira pra mim, por favor Isso É muito gostoso O cheiro Nossa Ficou lindo Ficou bem brilhante Seu cabelo Você gostou do resultado? Fala pra mim O que você achou? Maravilhoso, né? Ficou muito, muito, muito bonito Bom Eu espero que você tenha gostado Do resultado da chapinha E volte aqui mais vezes Aí na próxima Nós podemos fazer uma escova Ou alguma química Nessa elagem Progressiva Você que sabe Muito obrigada Muito obrigada pelo carinho Pelo elogio E se você quiser Você pode ir ali naquela salinha Pra fazer uma foto Pro nosso salão Porque ficou muito lindo Mas é só se você quiser Tá bom? Tá bom? Então Muito, muito, muito Obrigada Até a próxima vez Tchau 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 Tchau